Já que chegam ao fim, já que chegam ao fim, eu de vós nunca me queixo. Eu de vós nunca me queixo, vou-se embora aos cantadores, com muita pena vos leixo. O queixadinha não chora, obrigado à assistência, o queixadinha não chora, que nos desculpem a todos, se for um quadro por fora. Obrigado aos meus colegas, obrigado aos meus colegas, meu coração adivinha, um abraço de amizade, por ouvir-te-es para o queixadinha. Continua a ladeirinha, continuo a ladeirinha, por vós tenho simpatia. Por vós tenho simpatia, eu também me vou e mara, adeus até o outro dia. Boa noite toda a gente, boa noite toda a gente, que o meu cantar é famoso. E o meu cantar é famoso, foi um prazer estar aqui, podeis querer, não estou no gozo, eu sou a natividade e vim da pobre lanhoso. Boa noite toda a gente, 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 boa noite toda a gente. Ao toque da concertina, não me canto de dizer, faço a quadra e faço a rima, mais palmas para as feiras novas, aqui de Ponte de Lima. Obrigado. Eu também vim cá para cima, eu também vim cá para cima, na hora que seja juíza, na hora que seja juíza, Meus senhores troco de mulher, a quem troca de camisa, dando uma franguinha nova, na sua alheira procida. De Lima e Alto Minho, tanto quanto me apetece, de Lima e Alto Minho. De Lima e Alto Minho, o seu alheira não se esquece, do seu amigo Marinho, do seu amigo Marinho. Isto não é só peleio, e eu teria desejos que estivesse no nosso meio. Eu canto sem arceio, eu vou para a vila de Guanda, e canto sem arceio, eu também gostava com Marinhos. E desce aqui no nosso meio, era um grande cantador, e dentro cubra de virtude, vamos todos pedir adeus, que lhe dê muita saúde. Sem tremeras e limpaços, nós pudês acreditar, são filhas e cantadores, as duas sabemos cantar, e vou à noite, meus amores. Perdoai a brincadeira, se foi alguma por fora, e se saiu alguma janeira, eu vos dê muita saúde, e a vossa família inteira. Vou sair da vossa beira, vou sair da vossa beira, mas não é por estar cansado, e o povo aqui presente, a todos muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, em terras de ponte de lima, e obrigado pelo convite, do amigo Caixadinha. Vamos acabar assim, nas lindas terras do Minho, como o tempo hoje foi pouco, só cantei um bocadinho. Para os senhores um abraço, e às mulheres um beijinho, termino com um aplauso, para o irmão do Marinho. Estou a carne na surda, estou a carne na surda, não pode deixar um abraço, eu como aqui cá está. Oh meu rico pessoal, oh meu rico pessoal, quero ser heroína, quero ser heroína, abraço aos meus colegas que vivem em Porto de Lima. Adília é vista fina, Adília é vista fina, ainda os vai dizer mais, ainda mais vai dizer mais, viva o nosso Portugal, são palavras reais, viva a terra que onde estou, de festas e arraiais. Já chegou a minha vez, já chegou a minha vez, vou por baixo e vou por cima, vou por baixo e vou por cima, vou cheia de saudades, aqui de Porto de Lima. E canto com alegria, olha canto para vocês, e canto com alegria, o povo deste terreiro é povo de simpatia, é povo de simpatia, que é o povo próprio lado quando ia, Deus até outro dia. Obrigada a toda a gente, obrigado a toda a gente, por apoiar os cantadores, e fiquem todos os nidos, com a Nossa Senhora das Dores. Minha querida multidão, mais uma vez boa noite, minha querida multidão, em vos ver à minha frente, sinto certa sensação, queria deixar um forte abraço, no fundo do coração, e se alguma dei por fora, queria-vos pedir perdão, sei que vós nos desculpais, que não é como a intenção. E para te, José Caixadinho, mil vezes obrigado, por te lembrares de mim, e para me teres convidado, espero que a minha atuação, a voz nos tenha agradado, e eu não sei se o sargaceiro, estava bem acompanhado, agora, meu querido povo, que eu gostei deste bocado, e na hora da despedida, deixo-vos um forte abraço. Mais uma vez, boa noite, mais uma vez, boa noite, palavra fundamental, Pela abra fundamental, deixo um beijo a todo o povo, isto é o mundial. Para todos os imigrantes, para todos os imigrantes, que deixam a vossa imagem, não regressam ao estrangeiro, que tenhas boa viagem. E o bom papo antes da barca, e o bom papo antes da barca, e vou ter que dar o fim. E vou ter que dar o fim. Dê palmas aos meus colegas, e os seus servem para mim. Esta terra é o jardim, esta terra é o jardim, Quero afirmá-lo sempre, Tu tira-me a mão de mim, Estou aqui e estou contente, As terra é o ponto de lima, Recebem cá toda a gente. Falarão-nos imigrantes, Falarão-nos imigrantes, Eu tenho outro argumento, É que uns imigram para fora, Mas outros imigram cá dentro, E eu vejo a equipe soa, E não dão palavras à toa, Mas dão sempre os passos certos, Por isto ser gente boa, Isto é gente do Minho, Mas que faz vida em Lisboa. A todos muito obrigado, A todos muito obrigado, Cão amor e cão carinho, Sou Loureiro de Barcelos, E sigo o meu caminho, Temos as festas das cruzes, Que recebem cão carinho, Mas aqui as feiras novas, São as rainhas do Minho. Cão amor e cão carinho, Cão amor e cão carinho, Cão amor e cão carinho, O teu dito é verdadeiro, O teu dito é verdadeiro, Estou a acabar pão-te de lima, Só para receber o dinheiro Boa noite, plateia De siesta para acabar Boa noite, plateia Boa noite, plateia É um orgulho e prazer Olha vendo a casa cheia Não queria fazer cena feia Não queria fazer cena feia Aqui há os meus companheiros Aqui há os meus companheiros Aqui há a senhora das dores Malditos são verdadeiros Sabendes que é pedroeira Meus senhores dos bombeiros Ainda não é cabeia Ainda não é carreia E continua a minha rima Você não me mande calar O meu amigo Aisalina E viva aqui todo o povo E viva o ponto do Ila E este bombe que me anima E este bombe que me anima E embora daqui eu vou E embora daqui eu vou Tenho que falar numa coisa E hoje aqui ninguém falou Foi aquilo que me lembrou E isso afim faz-me doer Foi agora no mês de agosto E eu vi o país arder E isso a mim fez-me tremer Assim não sou feliz Peço uma salva de palmas Para os bombeiros do país Meus ilustres campeões Meus ilustres campeões Vai ser este o meu viver E vai ser este o meu viver Tanta gente a pagar fogos Alguns quiseram morrer Não foi por vontade deles Da galinha bem o ovo Apenas para defender bem Amigos do outro povo E eu daqui sempre um despeço Sou um homem de valores A Deus ao público em geral Cantadeiras e cantadores Obrigado Combinados meus amigos Foram o José Loureiro A Rosa Maria A Adília O Jorge Loureiro A Carmita O Guiar Sérgaceira De Olinda Passos Castadinha Da Divinade Solheira E Reino Passos Acompanhados por António Souza E Preiriga de Felgueiras E com o som Da empresa Buzifel De Felgueiras Muito boa noite Muito obrigado Por terem estado connosco E até o lado Se Deus quiser Bons festas para todos Muito obrigado 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 Obrigado.